Hello pessoas! Bom, primeiramente não esqueçam de me seguir em todas as redes sociais que eu sou Fafron Zaroli em tudo e como vocês viram no título do vídeo, hoje eu vou fazer uma playlist Nostalgia do Luan então espero muito que vocês gostem as músicas do Luan Antiga mexem muito, muito comigo, gente, sério eu fico lembrando dele mais novinho, dá uma saudade e eu estou de boné porque meu cabelo, ó, tá espigado aqui em cima eu não sei o que está acontecendo com o meu cabelo, tenho que fazer uma hidratação urgente é... se estiver dando sombra no meu rosto é porque agora nós temos uma luz, né? opa, então não sei se vai ficar dando sombra, espero que não então vamos começar a playlist Nostalgia e aí eu quero que você comente aqui embaixo qual a música antiga que você mais gosta do Luan eu vou fazer sete músicas antigas, sete ou oito então vamos pro vídeo gente, para tudo, quem é fã do Luan e não gosta de sinais? ai meu Deus, sinais mexem muito com meu coração, assim, a música, sabe? a letra, eu chorava tanto quando ele cantava no show e eu nunca tinha abraçado ele sabe, é muito profunda essa letra, gente, vocês não tem noção, mexem muito comigo sinais assim, ó, amor da minha vida, um beijo Luan, volta a cantar sinais no chão, no chão? volta a cantar sinais no chão? sinais no chão, senhor, por favor Luan, volta a cantar, eu te peço ah, meu Deus gente, a próxima música não é tão antiga assim, é do acústico mas é Garotas Não Merecem Chorar, é que eu gosto muito, muito, muito dessa música então, é isso, vamos escutar mas tô aqui pra provar e joga na vó e canta bem eu não se deixaria por uma aventura doa e nem se trocaria por qualquer outra pessoa só pra matar a vontade o crime não compensa garotas inocentes não merecem chorar o garoto que não tem a verdade não é escolhe ser diferente só pra te amar próxima música é Aqui É Seu Lugar olha a voz do Luan nessa música gente, a vozinha de neném, cara que saudade dessa voz do Luan, pelo amor de Deus eu cheguei em 2012 a voz dele já tava começando a mudar mas, cara, sério, que saudade queria muito, muito, ai, dá muita nostalgia, por isso que a playlist nostalgia real agora, a próxima música que não poderia faltar claramente é Digitais, gente Digitais, cara todas mexem com meu coração, né vai fazer o quê? mas Digitais eu só lembro do Luan da Marla e da Dai dançando, rebolando cara, que saudade por favor se você é dessa época que eles rebolavam Digitais comenta aqui embaixo pelo amor de Deus pra você pirar junto comigo Música 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 Gente, a próxima música é Falando Sério. Não tem como fazer uma playlist Nostalgia do Luan Santana. Nossa, odeio falar Luan Santana. Mas não tem como fazer uma playlist Nostalgia do Luan sem colocar essa música. Que é a música de tudo, né? Do início de tudo. Então, Falando Sério. A vozinha dele, a vozinha dele. Me coloca sempre em prova de fogo E é tudo que eu preciso pra me entregar. Pare de uma vez com essa brincadeira Chega de bombeira, eu tô falando sério. Preciso desse amor te amar a noite inteira Se você me quer, saiba também te quero. Gente, a próxima música é uma que eu gosto muito. Início de todas as músicas dessa playlist eu vou falar isso, gente. Porque eu gosto muito das músicas antigas do Luan. Não que eu não goste das músicas novas, mas as antigas mexem muito com o meu coração. Como eu já falei 50 vezes nesse vídeo. Então a próxima música é Palácios e Castelos do DVD do Rio. Opa! Então, vamos lá. Música Gente, a próxima música é Sufoco. Uma música, assim, maravilhosa. E a voz do Luan nessa música tá muito engraçadinha, gente. Sério. Tá muito de novinho ainda, sabe? E o clipe, o vídeo que eu tô assistindo dessa música, assim... Gente, ele é um nenenzão, sério. Ele... O cabelo dele, assim, lambido. Ai, tá muito fofo, sério. Saudade dessa época, Lua Santana. Saudade, gurizinho. Então vamos lá. Que é amor e sinto pra valer Pois por você eu dou a cara pra bater Se eu te peço um beijo, mata o meu desejo E tira o meu sufoco com o seu prazer Música Eu não sou brinquedo, mas você me pisa E sem querer justinha do meu coração Mas minha cabeça sempre que decido te dizer não Eu sei que é amor e sinto pra valer Gente, a próxima música é Adrenalina Uma música que me deixa muito arrepiada Sinto muita falta dela nos shows Queria muito que o Luan voltasse com algumas músicas antigas, sabe? Luan, se você estiver assistindo... Não consigo nem falar Se você estiver assistindo agora meu vídeo Coloque as músicas dessa playlist No seu show, por favorzinho Ainda mais no show de 10 anos, né gato? Pra gente poder relembrar um pouquinho, né? Porque dá uma saudadinha de você, meu amor Então tá bom, então vamos pra Adrenalina Tá viciado nessa louca Adrenalina Que me faz arrepiar Meu sangue perde nas veias Quando você me incendeia Vem amar Desse jeito meu coração não vai aguentar de jeito nenhum O meu que não vai aguentar de jeito nenhum, Luan Bom, gente, a última música dessa playlist Nostalgia não poderia ser outra, né? Afinal, foi assim que ele começou a ser reconhecido por todo mundo Então, Meteoro Uma música bem antiga Mas foi o início de tudo, de tudo, de tudo Então, vale a pena escutar Te dei o sol, te dei o mar Pra ganhar seu coração Você é raio de saudade Meteoro da paixão Explosão de sentimentos Que eu não pude acreditar Ah, como é bom poder te amar Música nova pra galera Meteoro Depois que eu te conheci Fui mais feliz Você é exatamente o que eu sempre quis Ele se encaixa perfeitamente em mim Música quebra-cabeça teve fim Se for sonho, não me acorde Eu preciso flutuar Agora Pois só quem sonha consegue alcançar Música quebra-cabeça teve fim Se for sonho, não me acorde Eu preciso flutuar Agora Pois só quem sonha consegue alcançar Bom, meus amores Então é isso O vídeo vai ficando por aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado Dessa playlist Nostalgia E se vocês quiserem outras playlists Sem ser do Luan Deixa aqui embaixo nos comentários Pra eu fazer uma próxima playlist Pra vocês, tá bom? Então dá bastante like Comenta aqui a música que você mais gosta Do Luan Antiga E é isso Se inscreve no canal Pra gente chegar à nossa meta de 10k Por favorzinho, por favorzinho Um beijo, até o próximo vídeo E tchau